Um projeto mais ambicioso, em vez de tratar as doenças autoimunes na fase avançada, repratárias, tratá-las ao contrário, na fase precoce, e evitar que elas se desenvolvam. Então nós iniciamos, em colaboração com o Dr. Bert, mas todos os transplantes foram feitos aqui no Brasil, esse transplante para diabetes méritos em fase inicial. Há menos de seis semanas do diagnóstico, esse trabalho foi publicado na semana passada, numa revista internacional de grande impacto, e obteve uma repercussão muito grande, vocês devem ter visto na imprensa, e a repercussão foi grande por quê? Porque nós conseguimos, nesse grupo de pacientes com o diabetes inicial, conseguimos, com exceção de um paciente que teve uma falha do transplante, nos outros, 15 pacientes, 14 ficaram livres de insulina. E apenas um deles, que está aqui embaixo, que voltou a usar insulina e depois uma infecção viral. Então nós temos atualmente 13 pacientes, dentre 15, que não usam insulina. Uma doença que é extremamente devastadora para o paciente, e que leva a várias complicações até a morte, que é o diabetes tipo 1, diabetes infanto-juvenil. Bom, isso nos dá muito alento, mas também, esse tipo de resultado leva a uma expectativa enorme dos pacientes. Eu recebo centenas de e-mails e de telefonemas, todo dia, de pacientes diabéticos, de longa duração, querendo a mesma coisa, ficar livre da insulina. E como a doutora Rosália falou, é o mesmo problema do acidente vascular cerebral. Na fase aguda, nós conseguimos um benefício. Só que na fase crônica, nós não conseguimos. Por quê? Porque a célula-tronco da medula óssea, não faz isso aqui. Ela não se regenera, ou ela não regenera o pâncreas. O que nós fazemos é regenerar o sistema imune. E para isso, eu preciso que o paciente tenha uma reserva de célula pancreática para fazer esse transplante. A tradução disso é o seguinte, eu não consigo tratar pacientes com mais de 2 ou 3 meses. E os milhões de pacientes, o Brasil tem mais ou menos 12 ou 13 milhões de diabéticos. E a gente, para esses milhões de pacientes, nós não conseguimos tratar. Por quê? Porque essa regeneração do pâncreas não é feita pela célula da medula óssea. Prova disso é que, quando eu transplanto pacientes que têm leucemia e diabetes, por exemplo, com células da medula óssea, você cura a leucemia, mas não cura o diabetes. Não tem efeito nenhum. Mostrando isso, que a célula da medula óssea não regenera a célula beta, a célula que produz insulina. Quando se faz estudos em camundongos, a gente vê que a transformação de célula da medula óssea para células dos tecidos é muito pequena. Se existir, é 0,01 ou 0,2% ou 1%. Isso não é suficiente para essa regeneração. Existem algumas tentativas, apesar desse dado, algumas tentativas para regenerar os tecidos. Por exemplo, o pâncreas. Tem um colega da Argentina que injeta célula da medula óssea dentro do pâncreas de pacientes diabéticos a longo prazo. E os resultados deles são muito inferiores aos nossos. Não é apenas 3 de 23 pacientes que ficaram livres de insulina, uma maioria diminuiu a dose, mas não é um efeito curativo. A resposta melhor, por incrível que pareça, é com diabetes tipo 2 e por outros mecanismos. Então, esse tipo de intervenção, de injetar a célula da medula óssea adulta dentro do pâncreas para a regeneração, não funciona. E o cordão umbilical. Existem também os mesmos tipos de tentativa. Injetar em paciente que teve o sangue de cordão congelado, ou esse sangue em pacientes diabéticos. E o resultado também é, vamos supor, pífio, vamos dizer. Quer dizer, nenhum paciente fica livre de insulina. Você diminui um pouquinho a dose de insulina, mas isso não tem grande impacto. O que você precisa, num paciente como diabético, como diabetes, é torná-lo livre de insulina. Então, essas tentativas com células adultas, provavelmente não vão funcionar. Um outro e último exemplo que eu vou dar é de uma doença neurológica devastadora, que chama ela esclerose lateral amiotrófica. É a doença do Stephen Hawking, o físico famoso. Ele é uma pessoa que teve sorte porque ele sobreviveu, mas vocês vão ver, mais de 95% dos pacientes não sobrevivem. Eles morrem entre 3 a 4 anos. A patogênese da doença não é conhecida. Nós iniciamos um programa em Ribeirão Preto, há alguns anos, de transplante desses pacientes com células da medula óssea autóloga, como a gente faz para outras doenças. Esse foi o nosso primeiro paciente, paciente de Recife, que infelizmente foi a óbito após o transplante por embolia pulmonar. Não foi por causa disso, mas por outros motivos a Conep suspendeu esse projeto. Mas em outros lugares foram feitos esse tipo de transplante, como nos Estados Unidos. E o resultado não foi bom. Você não consegue reverter a doença, não consegue regenerar os neurônios motores com transplante alogeneico ou autólogo. E as células mesenquimais, as famosas células mesenquimais da doutora Verfaio. Esse é um trabalho da doutora Letícia Mazini, de Torino, injetando célula mesenquimal adulta dentro da medula espinhal de pacientes com ela. E ela mostra um resultado também não muito animador. Existe um pequeno decréscimo da velocidade de perda de força muscular, mas não tem impacto na sobrevida. Então aquela ideia de que as células mesenquimais da medula óssea vão regenerar neurônio, na prática não funcionou. E tem um grande problema com os dados da doutora Verfaio, que eles estão sendo questionados. Como a maioria dos laboratórios não consegue reproduzir esses dados, de que existe uma célula na medula óssea adulta, que dá origem a todos os tecidos, que se comporta como uma célula pluripotencial, esse dado não é repetido na maioria dos trabalhos, e atualmente os trabalhos são sob investigação, para ver se é real ou não. É possível que não seja real. Então, na realidade, tanto as células do cordão umbilical como as células adultas, não tem essa grande capacidade, de placidade, de se diferenciar em outros órgãos, e é por isso que nós precisamos da célula tronco embrionária. E a minha conclusão nesse debate, é a mesma conclusão da professora Verfaio, que vocês veem aqui, num debate que ocorreu o ano passado, no Congresso Internacional Europeu de Transplante de Medula. O debate é, do Inid Embryonic Stencils, nós precisamos de células-tronco, para a pesquisa, ou para a reparação tessidual, e a doutora Verfaio, era do grupo que dizia que não precisava, mas a conclusão dela, que está aqui, nesse quadrinho em verde, fala que, no final da história, apesar do enorme potencial de células adultas, mesmo que mais, na medicina regenerativa, a pesquisa com células embrionárias é ainda necessária. Essa vindo da pessoa que tem a maior, os dados mais excitantes, porém, provavelmente não tão verdadeiros, de que existe no adulto uma célula pluripotente, igual do embrião. Ela mesmo reconhece que são necessárias essas pesquisas com células embrionárias. aqui é um agradecimento, os meus dois centros de pesquisa, embaixo, o Hospital das Clínicas, onde eu faço o transplante, em cima, o Centro de Terapia Celular, e, finalmente, os pacientes, que são o objetivo do nosso trabalho. vocês podem discutir, não é? Ad Nauseum, o que é a vida, mas eu posso garantir que esses pacientes são vivos. Obrigado. Bem, Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos é o próximo. Obrigado. Obrigado. Pode passar também na ideia Eu vou copiar para estar aqui mais Até a pasta que está Em cargo do Supremo Não tem áudio Só tem um vídeo Só o vídeo Bom dia a todos Eu também gostaria muito de agradecer o convite E da honra de estar presente Nessa sessão E poder dar alguma contribuição Nós somos professor titular pela USP Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Atualmente nós estamos aposentados E somos pesquisador titular Da Fiocruz Na Bahia E lá a gente coordena Vários grupos de pesquisa em Sala Tronco E que é pioneiro junto com Rosália Antônio Luiz Em vários tipos de terapia com células adultas Como o Júlio colocou também Por exemplo Doença de Chagas Nós fomos pioneiros no mundo De usar células tronco adultas Para melhorar a doença de Chagas Então a experiência que nós temos É fundamentalmente com células tronco adultas E em pesquisa com células embrionárias Eu vou usar a mesma linha do Júlio De colocar A nossa posição Em relação à célula tronco embrionária Então a célula tronco Voltando a uma conceituação Que eu acho fundamental O importante é a capacidade Dela se dividir E a capacidade de dar a origem A várias células especializadas As células adultas Não tem um total potencial Para fazer isso Já as embrionárias tem Então o que caracteriza Uma célula tronco Embrionária É a plasticidade O que que é isso? É a capacidade dessa célula Para se transformar Em mais de 220 tipos celulares diferentes Que são as células que existem No nosso organismo Existem várias coisas Que são colocadas Por exemplo Que célula tronco embrionária Tem potencial de produzir tumor Isso é uma falácia Ela produz tumor Quando colocada em um animal Que tem uma deficiência genética Muito significante Em altas doses de célula Vai dar um tipo de tumor Que nós vamos mostrar Mas em condições normais Ela não produz tumor Mas dando continuidade De tudo que está sendo discutido Está tudo começando aqui Nessa fecundação do óvulo Pelo espermatozoide Isso é a vida É um contexto Para a maioria dos cientistas E essa é a nossa opinião Isso só tem significado De vida humana Porque o contexto de vida É muito mais amplo Se isso estiver Dentro do útero Fora do útero Nada mais é Do que um aglomerado de células Que nessa fase De oito, nove células Ela passa a ser implantada E vai dar origem Ao ser vivo completo Se nós deixarmos Isso evoluir Alguns dias Para um embrião Com em torno de cem células Que é o blastocisto Isso daqui Se for implantado Já não é viável Já não tem condições Mesmo Desses embriões aqui Eu gostaria de lembrar Quando a gente analisa Geneticamente Essas células do embrião Pré-implante Apenas 20% Dos embriões Tem condições Totais De rigidez Para serem implantados O resto Tem algum tipo De anomalia genética Que pode trazer Danos no futuro E Como foi mostrado Pela Patrícia A eficácia Dessa técnica Não é tão alta Assim É muito baixa Por sinal Mesmo usando Embriões frescos Se nós Fomos falar De congelado Por quê? Porque nós Não atingimos O mérito técnico No congelamento A técnica De congelamento Degrada os embriões Ela diminui A viabilidade Desses embriões Ela não qualifica Esses embriões Para o implante Para dar um ser vivo Completo A maioria Das clínicas De fertilidade Não gostam De usar Embriões congelados E sabe-se Que a viabilidade De embriões Congelados Há mais de 3 anos É muito baixa É praticamente Nula E a maioria Rejeita Transplante Ou implante Desses embriões Que seriam Os que vão Gerar Essas células Da camada interna Vão passar Para a cultura Deixa de ser embrião E passa a ser Uma linhagem celular Uma cultura De células Que não tem Mais nada A ver com embrião Célula tronco Embrionária É totalmente Diferente De embrião Célula tronco Embrionária É uma cultura Celular Uma linhagem De células Difícil De se obter Nós não seremos Nunca taxados De exterminadores Do futuro Uma vez Acabou já o tempo Como? Você vai dispor De 5 minutos Para concluir Nós não seremos Nunca considerados Exterminadores Do futuro Uma vez Que a gente Usa Linhagens Celulares E não Embriões Para tratamento Os Extratos De embriões Que estão aí Na cosmetologia Não tem nada A ver com Terapia celular O que nós Vamos usar São linhagens Derivadas E com uma Dificuldade Muito grande De cada 20 embriões Um a gente Consegue derivar Uma linhagem Para ser usada Em terapia Ou em pesquisa Os outros Não são Aproveitados Isso Se tratando De embriões Frescos Então A dificuldade É grande Uma vez Que nós Tenhamos As linhagens Elas são Estáveis E são Imortais Praticamente E a gente A gente A gente A gente atinge Um patamar De ter uma Fonte De tratamento Para várias Doenças E várias Coisas Sem precisar Usar Novos Embriões Então Vamos passar Aqui O mais Importante Da célula Tronco Embrionária Nessa massa A gente Já vê Célula Formando Coração Batendo Participando Disso E ela Pode gerar Vários tipos Aqui o tumor Que não é O mais importante O que a gente Quer da célula Tronco Embrionária Eu vou usar A célula Tronco Embrionária Não Eu pego Essa célula Tronco Eu coloco Uma série De hormônios Celulares Transformo Ela em neurônios Ou células Da glia Aqui em vermelho Usando fatores Hormônios De células E essas células Diferenciadas É que serão usadas No tratamento Vou pular aqui Bom O que a gente tem Com a célula Tronco Embrionária É o embrião A transformação Dessas células Tronco Embrionárias Com fatores De crescimento Por exemplo Em cardiomiócito Em célula cardíaca Funcional E essa é usada Por exemplo Para regeneração De miocard Então o que é Estocado O que é usado É uma célula Que é controlada É certificada Geneticamente Eu sei que não tem problema Não tenho tempo Infelizmente Um outro problema É os tumores Na célula tronco O conhecimento Da célula tronco Embrionária Vai dar hoje A base Para nós entendermos O controle Do câncer A maioria Dos tumores Hoje É o caso Que provém De células tronco Que se segura Que perde Um mecanismo Genético E se transforma Em célula tumoral Então a pesquisa Com célula tronco Vai dar Esse conhecimento Do controle De neoplasia Do tratamento Da neoplasia E além disso Isso não é um problema Só da célula tronco Embrionária Célula tronco adulta Podem também Virar tumor O controle Genético É necessário Mais do que a lei Podendo ou não Usar embriões É a lei Que vai regulamentar A utilização Nós temos Uma experiência Em transplante De fígado Em fígado Em mais de Trinta pacientes Que receberam Célula tronco Adulta Que tiveram Melhora Mas vão precisar De outras células E segundo o Júlio Colocou Não é a melhor solução Em doenças cardíacas O Antônio vai falar Em chagas Que a gente coordena Nós já temos Mais de 150 pacientes Que foram tratados Nesse projeto E esses pacientes A gente não sabe Se a terapia é eficaz Mas houve Num grupo Que recebeu Célula Uma melhora Muito significativa Esse paciente Por exemplo Internou Morrendo no hospital Ele tinha No máximo Pelas leis naturais Menos de seis meses De vida E ele tinha Falta de ar A mínimos Esforços Ele recebeu Célula tronco Há quase três anos Ele voltou Para a roça Está trabalhando Está sustentando A família Voltou Para o convite Da família No último ambulatório Ele veio me falar Que a mulher dele Estava grávida De novo Com o efeito Colateral Da célula tronco Então Isso É um Uma visão Precoce Daquilo que A célula tronco Embrionária Pode nos proporcionar Com muito mais eficácia E com muito maior permanência Através da pesquisa E do uso adequado Em terapia Obrigado O ministro Gilmar Mendes Precisa se retirar E eu agradeço A presença De sua excelência Eu peço Aos expositores Que Acabaram de falar Que retornem Aos seus lugares Para que os próximos Ocupem Essa Fileira De mesas A fileira mais adiantada Vamos fazer O revezamento Eu já tenho aqui A relação Dos expositores Que usarão Da palavra Pela manhã Lenise Aparecida Martins Garcia Cláudia Maria De Castro Batista Lilian Pinheiro Essa Alice Teixeira Ferreira Marcelo Não sei se é Vacari Acho que é a pronúncia Essa E Antônio Essa Só para lembrar A presente Ação Direta De inconstitucionalidade Foi proposta Pelo Ministério Público Pela Procuradoria Geral da República E ela Impugna Todo o artigo Quinto Da lei de Biossegurança Que possibilita O artigo Quinto Impugnado Possibilita O uso Das células Tronco Obtidas A partir De embriões Humanos Para fins De terapia E de pesquisa Científica O primeiro A primeira parte Expositiva Transcorreu Em clima De De respeito De reverência Não houve Contraposição De quem quer Que fosse E o certo É isso Aqui não Vai haver Contraditório Não vai haver Debate Não vai haver Confronto Em verdade Estamos homenageando O pluralismo Que é um dos Conteúdos mais Importantes Da democracia Pluralismo Que No nosso caso Muito concorrerá Para legitimar Legitimar A decisão Que o Supremo Tribunal Proferirá Eu espero Que já a partir Do próximo mês Ou pelo menos Ainda no curso Deste semestre A mídia Brasileira A televisão Falada A mídia falada Escrita A Acompanhou A eletrônica Acompanhou Vem acompanhando Com todo o interesse Esse grande tema Nos últimos 30 dias Toda ela A mídia Se voltou Para a cobertura Da audiência Que hoje Se iniciou E que deverá Se ultimar A comprovar O acerto Da nossa decisão De convocar Uma audiência Pública Para um tema Que repercute De modo Tão significativo No âmbito Das Das diversas ciências Biológicas E médicas E da qualidade De vida De toda a população Seja numa direção Seja em outra direção Então eu passo a palavra A doutora Lenise Aparecida Martins Que pelo Documento Que recebi Vai falar sobre O ciclo de vida Da espécie humana Vou começar A marcar o tempo De uma hora e trinta e cinco minutos Para o grupo O bloco De novos expositores Onde que está a apresentação? A apresentação Onde que está? Está com meu nome Lenise Acho que é essa Lenise? Lenise Excelentíssimo senhor Ministro relator Excelentíssimos senhores ministros Excelentíssimos senhores E senhoras Eu também Quero iniciar Elogiando A realização Dessa audiência pública De ter Esse espaço Democrático Para que também A comunidade científica Possa Se pronunciar Na sua diversidade Nessas diferentes Correntes Correntes De opinião Então o nosso grupo Vem trazer aqui O embasamento científico Para afirmarmos Que a vida humana Começa na fecundação Tal como está colocado No Na solicitação Da procuradoria Bem Eu vou começar Falando do ciclo de vida Do homo sapiens Que é a espécie humana E Iniciamos Contemplando um contexto maior Que é o de ciclo de vida De todos os seres vivos Porque a vida se apresenta Na natureza Em múltiplas e variadas formas Que os biólogos Classificam em espécies E várias dessas espécies Possuem ciclos complexos Então por exemplo É muito conhecido de todos O ciclo da borboleta Nós sabemos que a borboleta Ela nasce de um ovo Que se transforma em lagarta Que depois faz uma pupa Uma crisálida Em que Aparentemente A borboleta Parece que ela se dissolve Ali dentro E se reorganiza Reorganiza todas as suas células Para então nascer A borboleta Que nós conhecemos Bem Cada lagarta É uma borboleta específica Não são duas espécies animais É uma só Elas não se parecem Mas são o mesmo indivíduo Em fases diferentes do ciclo Então em um momento eu olho E vejo a lagarta Em outro momento eu olho Eu vejo a borboleta Posso até ter a impressão Que são dois animais Completamente diferentes Mas não são É o mesmo animal Em fases diferentes Do ciclo dele E cada borboleta Tem a sua lagarta Não é qualquer lagarta Que vai dar qualquer borboleta A gente tem aí Uma unidade na espécie Então aí temos por exemplo A borboleta monarca Que como os leigos chamam Para os biólogos Essa é a Danauser simus É o nome científico Dessa borboleta Cada borboleta É classificada Dentro da sua espécie Como acontece Com todos os outros animais Existem seres microscópicos Que também podem ter ciclos complexos Então por exemplo Aí está o ciclo Do protozoário Que provoca a malária Em plasmódio Então temos Em diferentes fases do ciclo Ele vai apresentando Diferentes formas E ele inclusive Passa pelo hospedeiro humano E pelo